E se eu doaria minha roupa íntima? Já doei muita roupa íntima, mas é mais sutiã, top, meia, calcinha mesmo eu não dou. Porque de repente eu tenho alguma coisa, não sei, eu posso passar pra outra pessoa, sabe? Mas tipo assim, se tá novinha e tal, aconteceu várias vezes de tá novinha e aí eu dou uma higienizada. Geralmente quando eu dou roupa íntima, eu fervo na água quente, lavo depois normal e... As minhas roupas íntimas duram bastante e quando eu descarto é o porquê rasgou, o porquê tá larga. Normalmente eu jogo no lixo, mas se tiver em boas condições eu doaria. Minhas roupas íntimas duram bastante, normalmente eu dou quando elas estão rasgadas ou desgastadas, manchadas. E eu descarto no lixo, normal, e se tá em boa condição eu lavo e dou. Uns três anos, assim, pra eu acabar jogando fora. Mas é, quando eu jogo é porque ou tá rasgada ou porque tá muito desbotada, não dá pra usar mais. E eu acabo jogando no lixo mesmo. Mas eu doaria, sim. É que eu acho que eu nunca parei pra pensar. E eu dou, geralmente, pra instituições de caridade. E eu faço isso porque eu sei que uma coisa que é inútil pra mim pode ser muito útil e às vezes primordial pra outras pessoas. Assim como eu faço com as minhas outras roupas, eu, quando compro alguma peça, eu vejo aquela que eu menos uso e acabo passando pra frente, pra quem precise. E eu tenho esse mesmo hábito com as minhas roupas íntimas também. Com exceção de alguma peça que tenha manchado ou rasgado, claro que eu não vou passar pra frente. Mas, se não, eu costumo sempre presentear alguém também quando eu me presenteio. Se inscreva no canal e ative o sininho. O resgate da autoestima é, inclusive, um dos pontos que a sociedade ignora quando se trata de roupas íntimas. Por ser algo básico, mas que dificilmente aqueles que precisam vão ter acesso, e o impacto psicológico de não ter algo assim é grande. Sem condições financeiras pra comprar absorventes ou até usar um banheiro, essas pessoas que são incapazes de manter uma higiene pessoal são invisíveis para o resto do país. Para sensibilizar uma sociedade que já não se importa com o descarte de roupas íntimas, o primeiro passo seria quebrar o tabu da calcinha usada, para assim fazer com que as dúvidas como Será que alguém vai querer? Ou Pra onde isso vai? sejam resolvidas. Pensamos que é possível apelar pro lado sentimental do consumidor, uma vez que a roupa íntima passa a ganhar histórias e memórias quando é bastante usada, dando sensação de conforto e aventuras ao dono. Então por que não passar isso à frente? Por que não destinar algo que foi tão especial para o próximo? Seria interessante trazer isso à tona através de uma grande campanha de coleta dessas peças, para assim gerar a troca de conversas e informações, desde antes da compra de uma calcinha até a doação, como algo que já faça parte do processo.